Jean-Carlos olhou para a área, tentou caprichar no cruzamento, Léo Passos abriu um espaço, Niltinho! Gol! Juntamente com Patrick. João Correia, à procura de mais um cruzamento, aí vai ele com mais uma grande oportunidade para o Chaves e aí está o 3 a 0 de Niltinho, mais um grande golo para a formação Flavio. Niltinho recuperado e ele regressa ao jogo, olhos na baliza, tenta a combinação curta, sai o remate e a bola com alguma felicidade acaba por entrar na baliza do futebol. Já vai arriscar aqui o segundo abarão, já é a segunda vez que tenta conquistar ali uma grande penalidade. Agora o desvio e um impacto, o desportivo de Chaves acaba mesmo por marcar o... Neste momento, o momento terá sempre de ser feito com pontos, com vitórias e ela não aparece, demora a aparecer e isso vai criando sempre dificuldade. E agora é o pontapé e o golo com o Emanuel Novo, mal na fotografia, é um lance como... Conseguir manter durante um tempo, precisa de assustar, entre aspas, o... Ora, precisa disto. Precisamente. Niltinho, vai o chapéu e o golo do Chaves é Niltinho. Ele vai levar a equipa para a frente, perdi-gão, bom passe, a bola vai para Niltinho, tem um companheiro na área, lá vai Niltinho, vamos ver o que faz, atira a área e o golo! Golo do desportivo de Chaves! Onde estava o Afto, embora o Willian é um avançado centro, é um jogador da área. Atenção à possibilidade de cruzamento, vai para o remate, grande remate e que golaço! E que golaço em Alvalade! Ele está vencendo. Daniel Costa com ela, tocou na frente e Michel chegou! Niltinho! Gool! Tenta o Hugo, a zaga faz o corte, a bola sobra com o Daniel, de primeira, virou o jogo, Niltinho chegou, bateu de primeira, bola vai entrando! Gool! Tratamento para a entrada da grande área, embora não chega no Walter, tira a cueva, Niltinho pega a sobra, finalizou! Balançou! Ficou no meio do caminho, quis dar um toque a mais, só que ganhou, recuperou o Rossi, vai cruzar, vai colocar na grande área, é pela esquerda, Niltinho! Gool! Para todo mundo entrar na curva e a bola entra direto. E lá vai ele, soltou mais uma vez a bola pela direita, tocou no meio! Gool! E impede que os jogadores entrem antes da batida na bola. Rafael Rossi tem espaço, está descendo ele, o Jefinho, Rossi para fazer o cruzamento! Gool! Marcelo Rangel que faz grande batida, hein? Niltinho, perna esquerda para o gol! Gool! 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 Vai, Niltinho para a cobrança, ele contra o Salmo, perna esquerda, chute para o gol! Gool! Roberto Cavallo, conversando com a comissão técnica. Feliciúma começou bem no jogo, bem Niltinho, bola pingou na área, Diego Jareta! O Martins Silva. Falta para o Volta Redonda, bola levantada na área, o Rodrigo ficou, o toque para o gol! Gool! Gool!